Olá amigos, tudo bem? Nesse episódio de Momento de Efeito, vamos mergulhar na história de uma das guitarras que, ao lado do seu maior idealizador, marcaram uma geração dos guitarristas. Eu falo das guitarras Jacksons, que conjuntamente Head Holds se tornaram símbolo do estilo metal dos anos 80 a 90. Vamos nessa? Bom, pode parecer estranho, mas a origem das guitarras Jackson está inteiramente ligada a uma outra marca famosa, a Charvel Guitars. Mas isso é assunto para outro episódio à parte. Em novembro de 1978, quando Wayne Charvel viu sua loja de reparos de guitarra falir, decidiu vender o que restou da sua empresa a Grover Jackson, que era funcionário da loja. Depois de comprar a empresa, Grover Jackson começou a produzir partes de guitarras que eram vendidas a Might Might e a Dimarsion. Com o passar do tempo, outras marcas de guitarra como a BC Rich, a SD Curly e a Music Man passaram também a comprar diversas partes de guitarra da Charvel. A receita gerou investimentos em ferramentas e maquinários, proporcionando uma maior experiência aos funcionários. Isso foi a base para o crescimento da fama da marca Charvel. De 1979 a 86, a empresa fabricou guitarras em Clendora, Califórnia, mas se fundiu com a Texans EMC, a International Music Corporation, e mudou-se para Ontário, no mesmo estado. No final de 1980, um jovem guitarrista relativamente desconhecido, mas incrivelmente talentoso, chamado Head Holds, entrou em contato com Grover Jackson. Nessa época, ele acabara de sair da banda Quiet Riot, para se juntar à banda de Oz Osborne, que iniciava sua carreira solo após sair do Black Sabbath. Seu desejo era projetar uma nova guitarra, inspirada na Flying V da Gibson, porém com algumas mudanças. Uma versão atualizada da sua Flying V de bolinhas produzida por Carl Sandoval. Temendo que o visual agressivo desse novo modelo pudesse descaracterizar a imagem da marca Charvel, que até então fabricava exclusivamente modelos baseados na Fender, Grover Jackson resolveu renomear a sua marca de guitarra como Jackson, dando início assim à marca. Historicamente, essa guitarra é a primeira guitarra da marca Jackson, porém, por questão de número de série, a J001 está nessa posição. Embora a Concorde tenha sido realmente a primeira guitarra da Jackson, e hajam muitas fotos de Hand Holds a tocando, ela acabou sendo rejeitada em favor de uma segunda versão, que ostentava muitas modificações sugeridas pelo próprio Rhodes. Infelizmente, devido à morte trágica e prematura de Hand Holds, em março de 1982, essa guitarra só foi fotografada em suas mãos algumas vezes. Mas tempo suficiente para se tornar a lenda, a primeira guitarra conhecida e reverenciada mundialmente como a Jackson Rhodes. Após a morte de Hand Holds, a Jackson, partindo do modelo Rhodes, lança a Double Rhodes, que é uma versão simétrica da guitarra, porém com dois chifres mais longos. O primeiro foi encomendado pelo guitarrista da banda Overkill, David Linsk. A partir dos anos 80, a história do heavy metal seria escrita com guitarras Jackson, firmando-se uma alternativa mais selvagem e de alto desempenho em comparação aos seus irmãos Charvel. Sem contar que seu design inovador logo foi adotado pelos guitarristas de metal, que fugiram dos tradicionais modelos Gibson e Fenders, e ao longo dos anos conquistou uma fiel legião de fãs. Contrariando as expectativas iniciais, tornou-se inclusive maior que a própria Charvel. O metal continuou em evolução vigorosa e altamente diversificada durante os anos 80 e 90. E a Jackson se fundiu perfeitamente com todas as mutações sonoras. Trash metal, speed metal, death metal, new heavy metal, gótico, nu metal, entre outros inúmeros modelos e estilos. As inovações que as Jacksons trouxeram, principalmente por sugestões de Rhodes, foram comemoradas pelos guitarristas estilo shreds. Uma característica marcante das guitarras Jackson são os trêmulos Floyd Rose, presentes na maioria dos modelos da empresa. Enquanto a guitarra Double Rhodes era produzida, o guitarrista da banda Rattie, Robin Crosby, a viu e encomendou uma semelhante. Grover Jackson construiu duas guitarras, uma vermelha e uma preta. Cerca de 10 Double Rhodes foram construídas em produção limitadíssima. E depois o design foi alterado com asas menores, que se tornou o modelo King V. O primeiro King V era prateado com chanfros pretos e foi projetado para Robin Crosby, da banda Rattie. K.K. Downing, do Judas Priest, também usou por anos o modelo Flying V, porém mais simétrico. Outro apaixonado pelos modelos V, da Jackson, foi Dave Mustaine, do Megadeth. A Soloist teve como maior divulgador Phil Collin. Ela é uma mistura dos conceitos de Strato e Les Paul, onde vinham com um Double Humbucker, como as Les Paul, mas com um corpo com um cutaway duplo, semelhante a uma Strato. Muito semelhante ao modelo Super Strath da Charvel. À medida que o metal começou a prosperar nos anos 80, os músicos queriam formas e estilos de corpo mais agressivas. Assim, nasceu a guitarra Kelly. É como uma versão menor, mais pontiaguda e com estilo mais agressivo que uma Gibson Explorer. Marty Friedman, do Megadeth, foi um dos guitarristas mais famosos a tocar com a Kelly. Quando o metal se tornou mais extremo, as guitarras Warrior também surgiram. Muitos outros modelos seguiram sendo lançados, como a Dinky, Jordan Out, Shadowcaster, Dominion, a PC One, Signature e do Phil Collin. Aliás, Phil é um dos primeiros guitarristas endorçados pela Jackson. Depois surgiram muitos outros, mas basicamente semelhantes ao modelo Soloist, com variações no headstock e nos cutaways mais finos ou mais grossos, porém mantendo-se muito próximos aos shapes do estilo Strato. Destaque para a San Dimas, o modelo eternizado por Aiden Smith, do Iron Maiden. Essa é muito mais próxima ainda dos Stratos. A guitarra Monarch e a MF-1 são os modelos inspirados no corpo da Les Paul. E a Demolition e a Star lembram a Gibson Explorer. Em geral, as guitarras da Jackson lembram alguns modelos de Gibson. Na verdade, a semelhança gerou muitos processos da Gibson por direitos autorais. Eles também enfrentaram processos da Fender. Com o metal dando lugar ao grunge nos anos 90, as guitarras de Jackson fizeram algumas escolhas de design muito questionáveis, que acabaram não dando certo. Atualmente, no site oficial da empresa, existem as guitarras da série JS, X, Pro, Concept, MJ, USA Signatures, e as linhas 7 e 8 cordas, e as clássicas que citei anteriormente. Em 2002, a Jackson Guitars foi adquirida pela Fender, com uma mudança subsequente da empresa para a Corona. Esta aquisição deixou a empresa com muito poucos endorsements e, consequentemente, teve uma diminuição na sua popularidade. Mas se mantém firme no mercado, principalmente porque os guitarristas sabem que as Jackson ainda são bons instrumentos e, em geral, com preços acessíveis, apesar do fato da empresa ainda estar sob o controle da Fender. Artistas que atualmente tocam com as guitarras de Jackson incluem Phil Collin, do Death Leopard, Mark Morton, da Lamb of Gods, Aiden Smith, do Iron Maiden, Jeff Looms e Marty Friedman. Bom, pessoal, as guitarras de Jackson surgiram de maneira despretensiosa, mas com inovações nos modelos lançados, somados às mudanças no cenário musical, formaram a receita de sucesso para a Jackson prosperar. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de Momento de Efeito. Por favor, deixem seu like, compartilhem para ajudar a divulgação do canal e, principalmente, se inscrevam. Valeu, vejo vocês no próximo Momento de Efeito. Abraço!